Cê me conhece? Não? Então vai segurando Aqui o Vida Louca original que tá falando Dois, zero, zero, oito E o gueto continua com a corda no pescoço Polícia invadindo os becos pronta pra matar Atrás do Vida Louca que gostava de pagar Só que cês chegaram tarde o Vida Louca graduou Tá formado em direito e é chamado de doutor Anda todo de gravata, de sapato, bico fino Se colar lá no congresso vai acabar nos confundindo Tem diploma igual ele sabe o que é roubar Mas em Brasília não se rouba, hahaha Vai se lascar, já se foi aquele tempo que cês passava batido Hoje o gueto tá na sua, cês tá todo engrupido A saúde do país já morreu agonizando A cultura, o lazer não faz parte dos seus planos É Brasil, democracia na favela é prejuízo Manda quem que pode, obedece quem tem juízo Vai ladrão, documento do veículo, habilitação Que que cê faz? Que que eu faço? Sou semi-analfabeto, nordestino e favelado Tenho três predicados Ah senhor, esqueci Sou estudante de direito, quinto anista Já era delegado, só nos resta a opção Fazer daquele jeito e declarar que é ex-ladrão Esse cara é nocivo, ele é contra o sistema E formado em direito vai trazer muito problema Induzir na molecada, estudar um pouco mais Vai mostrar que tem direito, que é só correr atrás Já pensou, sou delegado, eles são a maioria E com a raiva que eles têm lá da nossa burguesia Sem contar com a segurança que nós presta Pros bacana que quer ver o gueto morto Tá gravando, eu disse em cana Tô de volta, tô no jogo, destremido e sem medo Quem pensou que nós já era a trilha sonora do gay Contundente como o Sam, arrogante só pros bi Que só quer zé polviar o que eu penso, o que eu digo Nada contra o morojão, faz aí o seu papel Fica frio, que cru de burro também tem lugar no céu Não fui eu que quis assim, sensi que não gostou de mim Só que nunca se declara, fica só de ti-ti-ti Tá com medo a cara, cussa, mas parece a sua foto Você acha que eu sou bruxo, que eu devo jogar na loto Já falei, quer me matar? Entra aí que essa é a fila Mas cuidado com o ditado, que malandro não cochila Padre nuestro que estás nos cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino e hagas tu voluntad Assim na tierra como no cielo Perdona nuestra nuestra astén Assim como nosotros perdonamos nuestros dolores Delegado, ele é folgado, continua provocando Diz que acredita em Deus e não tem medo do meu cano Diz que cano enferruja, fé em Deus move montanha Estudar direito é tudo, desse cara cês não ganha Diz que não me deve nada, que eu trabalho pro sistema Bate aí meu DVC, que aqui é sem problema Eita cara abusado, vida louca, boca dura Quero ver se ele forgava, se hoje fosse a ditadura Eu já tinha encaminhado esse rap pro inferno Sorte que você não é Deus, é um semi-analfabeto E primeiro que não é rap, eu sou rap meu senhor Faz aí o seu trabalho e me respeita por favor Deixa a sua opinião, que eu sei que é pessoal Pausar com aquele cara que entra lá no seu quintal Que assobia e que chama seu cachorro pelo nome Aí é a sua cara se fazer de super-homem Vai maluco, cala a boca, que cê já falou demais Se não tivesse de dia, te mostrava como faz Infelizmente é assim mesmo, vocês sempre tem razão Mas o Deus aqui eu sirvo, vegeta até o vulcão Aí Steve, aí Steve, cê tá muito mole Põe esse cara na linha hein, deixa eu falar com ele Eu não sei, parece ele, só que pá diminuiu Eu mosquei, virei o rosto e o Vida Louca sumiu Tá aqui no lugar dele, um pivete O Zequinha é marrento, ginga bem Ouve aí, fica na linha Aí sistema, tô crescendo como ódio de você Estudando até umas horas, que é pra mó de querer ser Delegado federal, vou prender todo suríte Com cheio de tapar na cara e vou pagar que é comigo E vai ser questão de honra, embaçada de vocês Cês não eram todo pão, tá chegando nossa vez Tô crescendo e tô lento, e tô só me informando Tá achando que até quando vai ficar nos humilhando Você veio aqui no game, e de volta nós te deu Você foi lá pra Brasília, e de nós te esqueceu Vai pensando que tá doce, que eu penso amanhã Ou vou ser numa cadeia, psicólogo de vão Nada disso, te ajudo, eu sempre me atraso ao seu ladrão Sua cena no passado, hoje é minha reação Padre nuestro que estás no cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino E hagas tu voluntad assim na tierra como no cielo Perdona nuestra, nuestras deus Assim como nosotros perdonamos nuestros dolores E assim como nos vemos A gente se vê no futuro A gente se vê no futuro Deus encerró nas a deus A gente se vê no futuro A gente se vê no futuro Obrigado.